Olá pessoal do canal Maico 250, estamos aqui na Meari Motos em São Luís, Avenida Jerônimo de Albuquerque Olhando a nova Titan 160 2018, freio CBS, hein tio? Aqui tem a vermelha e tem uma preta ali, parece que tem uma verde também, né? Só que a verde não tá por aqui, tá? Olha essa preta que não tá bonita, amortecedor da frente cá, com telescópio Olha aqui, ó, Kombi Brake, né? Kombi Brake System, CBS, freio CBS, pisou aqui, o freio de trás, com já ser de prática E o freio da frente também já aciona, dando aí uma segurança melhor aí pro piloto Beleza? Nova Titan 160 Rodas de liga leve, isso aqui é a completa, viu? É a completa, é o modelo completo Freio a disco na roda dianteira Faltou um freio a disco na traseira, né pessoal? O que vocês acham? A Honda devia colocar um freio a disco na traseira também, né? Pra dar mais segurança aí pro piloto Mas, fazer o que? Estamos no Brasil Depois eu vou colocar o preço da Titan 160 à vista pra vocês aí, tá bom pessoal? É um videozinho rápido aqui Pra não ficar muito extenso Se dando mais um close, né? Ali tá a vermelha E é isso aí, se gostou do vídeo, gente Se inscreva no canal Vai tá me... Me instigando a fazer mais vídeo, né? Animando pra fazer mais vídeo pra vocês É isso aí, valeu Valeu!